Solta, solta, solta Seu amor e esse outro jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Seu enteiro, em troca do amor eu falharia Seu amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça ou de sério Que o pé pode ser devido 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 Glória! 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 Glória a Deus! 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus